Quem curte um rodízio de sushi tem que conhecer esse lugar! Fica até o fim que eu vou te falar o valor que super compensa! Eu estou no San Miki Sushi Bar, em Chapecó. Sente o sol o tanto de comida que eles prepararam pra mim! Enchi até uma mesa! Eu comecei com essa sopa, o misushiro. Depois rolou sunomono, ceviche, camarão à milanesa, nigiri, carpaccio, joy e vários outros pratos deliciosos! A Duda, que tava comigo, devorou o preferido dela, o hot roll. Ah, experimentei pela primeira vez as famosas gyoças, aqui recheadas de carne bovina. E gente, é surreal de tão gostoso, sério! Tudo que a gente comeu fazia parte do rodízio. Eu ainda pedi um mojito, já que aqui tem vários drinks à parte no cardápio. O San Miki Sushi Bar abre de segunda a sábado das 7 às 11 da noite. O rodízio de segunda a quarta custa R$ 114,90. Já de quinta a sábado, ou em feriados e vésperas de feriados, sai por R$ 129,90. Mas vale muito a pena, já que os comilões podem até repetir à vontade! Tchau! 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 Tchau!